Então o curso abriu a minha mente pro resto, porque eu só fui fazer uma campanha de Facebook depois que eu assisti as primeiras aulas do curso. Que eu nunca tinha feito. Falaram, isso não é pra mim, isso não é pra mim. E não, mudou completamente o meu pensamento. Essa coisa de postagens diárias e ficar em cima, pra mim, não era pra mim isso. Até eu fazer o curso. Isso aí é pra quem não tem tempo, né? Pra quem tem tempo na vida, né? E não é, né? Tudo passa de uma questão de se organizar, né? É que eu também aprendi muito, né? Você fala muito sobre isso, de organizar o seu tempo. Você arruma um tempinho pra fazer as postagens, né? Inclusive as postagens, as postagens, a maioria das postagens que eu faço hoje já estão gravadas faz tempo, né? Aprendi a fazer isso, né? Pegar aquela semana ali e falar, não, agora eu vou, pelo pelo menos a maioria do ano eu vou resolver, né? Claro que a gente sempre faz uma coisa que tá acontecendo naquele momento, né? Faz uma live de um show, alguma coisa assim, né? Mas com certeza foi o curso que abriu a minha mente, assim, pra entender essa questão de se divulgar, né? Legal. De ter verba, né? De separar uma verba, assim, pra fazer a divulgação. E aí, Obrigado.